Fala galera, é sexta-feira aqui no Mundo dos Discos, ó, novidade na área, vou mostrar pra vocês jogo rápido, tá? Só dando uma complementada dos peixes que vieram chegando durante a semana. Ó, agulhinha, dermógenes. Neocaridina. Tem azul, vermelho, amarelo. Ó, lábio bicolor. Teve colega que teve esse dia na loja, não pôde o negócio lábio bicolor, que tava aqui, que tava vendido, pode vir que chegou. Ó, fêmea de beta, dumbo, lindas. Betinha, dumbo, fêmea, né? E vou mostrar pra vocês ainda algumas coisas que ficaram na loja legal, que vale a pena. Beta. Bateria de beta, ó, galera. Olha esse placar. Aí. Ó, como é que estão os betinhas, pessoal? Yellow Dragon. Ó, placazinho. Red Dragon, placar. Azul Royal, placar. Aí tem um Long Tail aqui, outro Red Dragon. Olha que beta aliando, esses placazinhos aqui, ó. Yellow Dragon, Double Tail. Tem uns Crown Tail aqui também. Ramirese, né, pessoal? Vocês já sabem. Muito Ramirese bonito. Aquários lotados de Ramirese. Põe esse lixo bombando, muita Molinésia bonita, galera. Cada Molinésia top. Platinho, pincel. Platinho, pincel, coisa linda. Aquários de planta. Ó, abrimos aquários novos de planta, né, galera? Esse é um dos aquários novos. Segundo aquário de planta. Amanhã, muita planta nova na loja. Ó, Gupizinho Full Red. Que você não feita a troca de água aqui, ó. Coisa linda de Full Red, galera. Olha o colchão de velma, atriz. Peixão. Mais Ramirese. Ó, Dianema Longe Barres. Dianema Urustriato. Muito peixe novo. Enfermeirinha bombando. É isso aí, aguardo vocês. Vem pra loja hoje e amanhã planta, ó. Repleta. Dando sequência na chegada de peixe, pessoal. Pra ficar bonito, né? Não podia deixar de ser. Ó, parotocínculos. Só que esse parotocínculos aqui, ó. É o parotocínculos da região amazônica, né? A gente já tem aqui na loja o parotocínculos. Que é do Rio São Francisco, da região de São Francisco. Que ele aguenta um pH mais alcalino, né? O bote ficar numa água neutra, mais pacoalina. E esse aqui pra água ácida. Tá? Viveram bastante. Agora, ó. Neon cardinal, galera. Neon jumbo. Só pra complementar. Já tinha não na loja. Chegaram mais 300 neões. E essas duas preciosidades aqui. Né? Esse eu vou ter que mostrar. Filho único de mãe solteira. Olha isso aqui, galera. Coisa linda. Linda, linda. Só dois. Quem não vier rápido, já sabe que vai ficar sem, né? E ali, Marião. Aguardo vocês, tá? Hoje, até as sete ou amanhã. Amanhã chega a planta. Já avisei. Vem que vem. Fui. Fala, galera. Bom sábado. Galera que tá acompanhando o Mundo dos Discos. Ó. Planta. Acabou de chegar, né? Ainda pouco tô arrumando a loja nas bandejas ainda. Mas muita planta legal. Vamos dar uma acompanhada? Vem comigo aqui, ó. Ludivigia. Red. Hidrocotile tripartita. Trevo. Equinodoro. Estenelo amano. Valesneria nana. Valesneria giga. Ó. Musgo de java. Galera. Musgo. Lindo. Higrófila polisperma. Gramínea. Lileopsis brasileenses. Ludivigia mini-red. Ó. Grandulosa. Vieram poucas. O colega veio. Levou quase tudo. Claudio. Abraço, Claudio. Valeu a visita. Tem uma grandulosa ainda. Ó. Samulo. Parece um orfacezinho. Que planta maneira. Ó. Ambulha. Que é a limilófila sessiflora. Só vieram. Cinco. Não tá na época dela ainda. Mas tá bonitinha. Higrófila. Rio. Muito bonita. Ó. Sagitária. Dá pequena pro meio. Frente do aquário. Essa sagitária não cresce. Miriófilo. Verde. Miriófilo. Prateado. Lindo. Como é que é veludado? Essa planta é linda demais. Ó. Mayaca. Mayaca tá linda. Veio muita mayaca. Ó. Peixe picata palustre. Muito maneiro também essa planta. Higrófila sunset. Agora aqui pessoal. Galera gostou? Voltou. A Nubia Gold. Olha só que linda essa Nubia. Olha. Olha como é que a folha dela cor. Né? Vou. Vou comprar ela com a Nubia Nana comum. Olha a diferença. Gold e Nana comum. Só vieram cinco pessoal. Bastante a Nubia Nana pessoal. Muita Nubia Nana bonita. Agora olha aqui ó. Brasiliense. Médio grande. Deve tá aqui com seus. 45 centímetros mais ou menos. Linda essa planta. E low tech hein. E a galera gostou? Veio mais. Ó. Tronquinho. Preso. Com o Wind Love. Muito também. Então é isso aí galera. Tô guardando vocês. Vem pra loja até seis horas. Tamo aí. Um abraço. Tchau. 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 Pouca da tarde, acabei de voltar Lá da nossa estufa de criação Onde a gente cria nossos disquinhos aqui Separado da loja E trouxe mais 45 peixes, galera Então a partir de amanhã, segunda-feira Todo mundo na loja, muito acaradisco bonito Veio Red White White Diamond Red Malboro Stardust Snow White Shatterboard Pidion Vou começar a soltar a galera aqui agora Pra amanhã, tá todo mundo bonito pra vocês Valeu? Um abraço e aguardo vocês durante a semana Os melhores acaradiscos do Rio de Janeiro Naquele preço maneiro Fui!